Em 1944, o terceiro raste está literalmente caindo aos pedaços. A ruína que se produz na frente oriental não tem comparação com nenhum outro cenário da guerra até então. Enquanto agoniza na Rússia, o resto de seus aliados acelera a rendição após o exitoso desembarque anglo-americano nas praias da Normandia. Embora a maioria dos alemães ainda esteja disposta a continuar, por medo ou por coragem, uma luta já sem esperanças de vitória, seus aliados não pensam mesmo. Alguns sócios do eixo, como Romênia e Bulgária, deram as costas à Alemanha quando o Exército Vermelho estava na iminência de invadir seus países. Essa era uma decisão que a Hungria estava longe de repetir devido à ocupação militar por parte de seus assim chamados aliados alemães, feita como forma de evitar que também se convertessem em desertores. Graças a isso, o destino dessa nação e de seus soldados se havia convertido no mesmo dos alemães e lutariam até o fim defendendo sua capital, Budapeste. Neste vídeo, contaremos a história do Cerco a Budapeste, um sangrento e desgastante combate ocorrido entre 29 de outubro de 1944 e 13 de fevereiro de 1945. Mais de 100 dias onde a guarnição da capital húngara teve que fazer frente ao gigantesco exército soviético, uma batalha cheia de curiosidades que teve um interessante desenrolar que veremos a partir de agora. Antes, porém, se você quiser ajudar esse canal a crescer, não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Esse é o Minidocs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. O colapso alemão na frente oriental começou sem dúvida alguma após o fracasso em Kursk, onde mesmo dispondo dos melhores tanques e aeronaves, os alemães simplesmente não poderam fazer frente ao Exército Vermelho, sofrendo derrota após derrota até o final da guerra, uma situação a qual os países aliados do eixo não tardaram a dar-se conta. Por seu lado, as relações entre o Reino da Hungria e a Alemanha naquele momento não eram boas por conta dos constantes fracassos na luta contra a União Soviética e dos atritos políticos entre ambas as nações, ocasionados principalmente pela resistência húngara em aceitar a chamada solução final, o plano de extermínio dos judeus. Assim, como forma de assegurar a cooperação do país centro-europeu e evitar sua rendição, tal qual havia acontecido com a Itália Cone 3, a Alemanha lançou a Operação Margaret em 19 de março de 1944, que resultou na completa ocupação da Hungria sem qualquer oposição. De fato, os húngaros ainda consideravam os alemães como seus camaradas de armas, mas sem dúvidas graças a isso, as tensões entre os líderes de ambos os países acabaram aumentando sobremaneira. Com o passar dos meses, a linha de frente alcançou a fronteira húngara e em pouco tempo a Romênia, que havia sido fiel aos desejos da Alemanha, iniciou um golpe de Estado dirigido pelo rei Miguel I, com o objetivo de depor o governo para o alemão e depois se juntar aos aliados. O sucesso romeno deixava os húngaros em uma situação bastante delicada devido à fronteira que ambos os países compartilhavam, o que deixava aquele país exposto a uma possível manobra de cerco, que teve lugar em 1º de setembro e levou rapidamente as tropas soviéticas até Budapest. Miklos Horth, o ainda regente da Hungria, buscava repetir a ação dos romenos para mudar de lado na guerra e iniciou negociações secretas com os aliados em princípios de setembro de 44, o que não demorou a ser descoberto pelos alemães, o que levou um furioso Hitler a confiar a seu melhor homem a missão de alijar Horth do poder de uma vez por todas. O eleito foi ninguém menos que Otto Skorzeny, o homem mais perigoso da Europa, que fazendo uso de informação secreta proveniente da Gestapo junto a algumas unidades de elite, sequestrou o filho do regente para obrigá-lo a renunciar a seu cargo, objetivo atingido em meados daquele mês, substituindo Miklos por Ferenc Salassi, um fantoche alemão, eliminando assim qualquer possibilidade de mudança de lado ou mesmo de uma rendição pacífica ante o Exército Vermelho. Devido a esses acontecimentos, a Hungria iria sangrar até sua completa extinção, da mesma forma que seu mestre, o Terceiro Reich. O avanço inicial soviético foi lento, porém constante, tendo seu ponto alto na Batalha de Debrecen, que separava a Segunda Frente Ucraniana de ter caminho livre até Budapeste, e era defendida por aproximadamente 35 mil soldados e 200 tanques, mas que depois de resistir por três semanas ao assédio do Exército Vermelho, terminou por se render. O impaciente Stalin ordenou que após essa vitória, seu exército não interrompesse a marcha rumo à capital húngara. Graças a isso, a Segunda Frente Ucraniana alcançou as portas desta cidade poucos dias depois, concentrando-se a leste do Rio Danúbio, capturando o aeroporto da cidade, mas detendo o ritmo do avanço por conta do esgotamento causado pela ordem de Stalin e da espera por reforços. Enquanto isso acontecia, os soviéticos aproveitaram para iniciar o cerco da cidade, dividindo as tropas da Segunda Frente Ucraniana em dois corpos e aproximadamente 400 mil homens, cada um com a missão de encerrar Budapeste por ambos os lados do Rio Danúbio, missão que foi concluída no dia 26 de dezembro, momento em que Ferenc Salazi já havia abandonado a capital por conta do avanço vermelho. Durante os dois primeiros meses da batalha pela capital húngara, a Alemanha havia mandado reforços para a guarnição da cidade na forma de uma divisão de cavalaria, que teve que lutar a pé por conta de esta ser uma batalha urbana. Além disso, pelo fato de Hitler preparar neste momento sua última ofensiva na frente ocidental, os reforços de assistência geral foram consideravelmente escassos durante toda a batalha. Além das unidades de cavalaria, os defensores também contavam com a 13ª Divisão Panzer, que lutava no norte da cidade, e com outras 18 divisões de infantaria que se amontoavam naquela minúscula linha de frente, e que após perder a via de comunicação que os ligava à Viena, tinham como última missão defender os 800 mil civis que estavam presos no interior da capital húngara. Interessante ressaltar que os ataques soviéticos realizados durante todo o mês de novembro e primeira metade de dezembro se destacaram por sua pouca coordenação, resultado da pressa de estarem em se lançar sobre a região sul da Alemanha, sendo esta parte da Hungria a última linha de defesa antes que a linha de frente pudesse ameaçar a Viena, mas que a grande quantidade de forças defensoras naquela pequena frente de batalha fez com que os soviéticos permanecessem a uma certa distância nos primeiros momentos do cerco. Como forma de dispersar as forças do eixo ali concentradas, foi iniciado no dia 30 daquele mês uma série de bombardeios por uma poderosa força de mil canhões de astilharia atirando continuadamente durante 10 horas todos os dias, logo após os alemães terem recusado a rendição aos soviéticos. Durante a nova ofensiva do Exército Vermelho sobre a Hungria, a região sudeste de sua capital sofreu bastante por conta da ação do exército russo, sendo a zona norte resguardada pela 13ª Divisão Panzer, a única que poderia sustentar as posições defensivas da capital húngara. Os primeiros dias de janeiro de 1945 foram críticos na defesa do leste da capital, tendo os alemães mandado reforços desde o outro lado do rio Danúbio na forma de uma divisão de Volksgrenadier, compostas por tropas com experiência em combate, mas que não eram suficientes para deter o lento, mas constante avanço soviético, que era de aproximadamente 500 metros por dia nos pontos menos defendidos, como já mencionado o sudeste da cidade. Se a situação não melhorasse, a batalha seria perdida em pouco tempo. Outro fator que ajudou o Exército Vermelho em sua luta contra os alemães foi a crescente animosidade civil entre húngaros e alemães, situação aproveitada pelos soviéticos como meio para descobrirem as posições defensivas de seus inimigos. Para completar, poucos dias após iniciando aquele ano, um dos dois únicos aeroportos de Budapeste que ainda seguiu em poder dos alemães ao sul da cidade foi capturado, enquanto o outro, localizado mais ao centro, se encontrava gravemente ameaçado. Entre 7 e 10 de janeiro, foi levada a cabo ao norte de Budapeste uma batalha conhecida como Batalha pelo Parque da Cidade, na qual duas divisões soviéticas enfrentaram forças alemãs e algumas unidades de polícia húngaras que apoiavam a 13ª Divisão Panzer. As forças do eixo foram capazes de expulsar daquele parque os elementos do Exército Vermelho repetidas vezes, sendo um adversário bastante difícil de ser batido pelo rolo compressor soviético, mas que no fim, não teve outra escolha a não ser retirar-se do mencionado parque até as proximidades do Danube no dia 15, última linha defensiva da zona, que fora finalmente abandonada dia 17 daquele mesmo mês, quando os últimos defensores cruzaram as pontes com o mal lado oeste da capital, que contava com uma topografia bem mais adequada para o estabelecimento de uma linha defensiva. Enquanto a guarnição de Budapeste aguentava como podia, Hitler arquitetou pessoalmente a chamada Operação Konrad, planejada desde o início do Cerco a Budapeste com o objetivo de liberar as tropas sitiedas na capital húngara. Para isso, foram retiradas 60 mil tropas, principalmente do Cerco a Vassóvia, que foram lideradas pelo comandante Herbert Gille e o 4º Corpo Panzer SS, mas que depois de sua ofensiva contra os pontos mais frágeis das tropas soviéticas permaneceram a 25 quilômetros da cidade e tiveram que voltar às suas posições iniciais em 3 de janeiro. Ao longo daquele mês, outras duas ofensivas da chamada Operação Konrad foram lançadas em direção a Budapeste, mas também acabaram rechaçadas. O dia 28 de janeiro pôs fim às tentativas alemãs de retomar o terreno perdido, restando apenas socorrer as forças que ali estavam presas por meio de uma ponte aérea, o que desde o início não foi suficiente para efetuar uma retirada completa. Se algo de bom havia acontecido com a caída do leste da capital, era que as tropas que se encontravam ao oeste do Danúbio podiam agora ajudar na resistência do que ainda restava de Budapeste, aumentando a densidade defensiva ao longo do setor que ainda estava sob controle alemão e húngaro. Entretanto, após o fracasso alemão na Operação Konrad, os soviéticos puderam concentrar novamente seus esforços em esmagar o que restava de resistência na capital e em apenas alguns dias se livraram de 70% das forças defensivas que combatiam naquela zona e que, para azar dos alemães, não podiam ser substituídos por falta de reforços. Os últimos pontos de resistência estavam concentrados mais uma vez nas margens do Danúbio, especificamente ao redor da fortaleza de Budapeste, situada no ponto mais alto de uma colina próximo ao rio. Com uma fração das tropas com as quais começaram a batalha, os alemães decidiram levar a cabo uma última ação ofensiva, que tinha como objetivo apenas escapar de uma derrota que era certa. Às 8 da noite de 11 de fevereiro de 1945, 28 mil soldados do eixo que acompanhavam dezenas de milhares de civis tentaram cruzar as grossas linhas soviéticas em direção ao noroeste. Em princípio, essa retirada havia sido planejada para concentrar as forças alemãs e húngaras em uma frente com não mais de um quilômetro de extensão. Mas em pouco tempo, devido à parca comunicação e ao temor de serem capturados, o inicial avanço ordenado não demorou em se transformar em caos. E em virtude disso, dos 28 mil soldados que iniciaram a tentativa de rompimento de cerco, apenas 700 conseguiram atingir suas linhas aliadas. Após 102 dias de resistência, em 13 de fevereiro de 1945, a vitória sobre Bundapeste foi consolidada depois da eliminação dos últimos boções de resistência que se formaram após a tentativa de retirada ocorrida 48 horas antes da reedição da capital húngara. No final, 102 mil soldados do eixo morreram, enquanto os soviéticos tiveram mais de 260 mil baixas entre mortos, feridos e desaparecidos em combate, dos quais, cabe ressaltar, 24 mil eram rumenos, uma cifra bastante alta, levando-se em consideração que a quantidade de soldados deste país lutando estava longe da quantidade de soviéticos. A Batalha de Budapeste foi uma resistência sem qualquer esperança de vitória, mas que foi de suma importância para os alemães em retornar ao avanço do Exército Vermelho. De fato, Stalin estava convencido há algum tempo de que a queda de Viena, que será vista nesse canal em breve, deveria ter acontecido já em finais de 1944, algo que a demorada batalha na capital húngara impediu. Depois da caída de Budapeste, parecia que os soviéticos enfim tinham um caminho livre até o solo alemão. Mas estes últimos, depois de perder, neste mesmo fevereiro, a maior parte da Hungria, também ofereceram uma feroz e sangrenta resistência no oeste do Danube, a última região da qual extraíam petróleo. Dessa forma, os alemães começaram a planejar aquela que seria a última grande ofensiva alemã de toda a Segunda Guerra Mundial. Operação que, sem dúvidas, demorou bastante a ocorrer por conta da fé e resistência que as tropas da chamada Fortaleza Budapeste ofereceram a seus inimigos e em que pese o fato de que os húngaros foram obrigados a resistir até a completa destruição de seu país, não caíram sem antes vender essa derrota por um preço bastante alto aos soviéticos. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem vídeo sobre a última grande ofensiva alemã na Segunda Guerra, a ofensiva do Rio Balaton, na chamada Operação Despertar da Primavera, que ocorreu em março após a queda de Budapeste. Se você não quiser perder esse vídeo, ative o sininho das notificações e não deixe de se inscrever. Até lá!